E nessa época do ano, né Sibeli? Nada melhor do que reforçar o amor ao próximo, não é verdade? Com certeza, né Maria Sérgio? Se tiver uma boa ação que você possa fazer, quem sabe se o fim do ano fica ainda melhor? Isso mesmo, olha só que legal o que o SCCSBT fez. O nosso grupo realizou a doação de 85 perus natalinos para entidades aqui da Grande Florianópolis. Olha só como foi a entrega desses presentes. As instituições beneficiadas foram o projeto Nós na Rua, que distribui marmitas para a população em situação de rua. Mostramos até a reportagem essa semana, né? Teve ainda o Asilo Irmão Joaquim, que atende idosos de baixa renda. A Sociedade Espírita Obreiros Vida Eterna, que é a COV, lá no Campeste, né, que também atende idosos. Além delas, também a Casa Lar Emaús, que abriga crianças entre 6 e 12 anos. E a Orionópolis, que também atende idosos e portadores de necessidades especiais. Então, os colaboradores aí do grupo SCCSBT fizeram a entrega dos presentes. Uma ação aí feita para simbolizar a união de todos, mostrar que nós estamos juntos nessa daí também, né, Sibeli? E também para incentivar você a fazer uma boa ação aí onde você estiver, no seu bairro, na sua vizinhança, para melhorar ainda mais esse clima de fim de ano, né, Maria Sérgio? Obrigado.